Olá, boa noite. O jornal desta segunda-feira começa com imagens ao vivo da avenida Dr. João Medeiros Filho, ali próximo já da subida ali pra ponte de Igapó. Você vê o trânsito bastante tranquilo, fluindo nos dois sentidos nesta noite de segunda-feira, dia 20 de setembro. O RN2 começa agora. Os municípios potiguares já começaram a aplicação da dose de reforço para os idosos acima de 70 anos, que completaram o esquema vacinal há seis meses. A aplicação de uma terceira dose é importante para garantir a imunidade desse público que é mais vulnerável ao coronavírus. O RN2 de hoje fica por aqui. Uma ótima noite. A gente se vê na programação. Até mais tarde. Legenda Adriana Zanotto